O tema de hoje da nossa aula é de estudos do movimento em doenças sistêmicas. É um assunto que é vasto, mas eu vou dar prioridade aqui àquelas doenças que são mais frequentes e que causam mais distúrbios do movimento. Mas os distúrbios do movimento podem se apresentar como complicação de várias doenças sistêmicas. Inclusive, às vezes, eles podem ser a manifestação inicial daquela doença. E a identificação dos distúrbios do movimento como uma complicação de doenças sistêmicas é importante porque o prognóstico, o tratamento daquele distúrbio vai depender de você identificar a causa subjacente. Uma vez que eu vejo você identificando qual é a doença sistêmica que está levando ao distúrbio do movimento, existe uma possibilidade, pelo menos teórica, de poder reverter aquele problema. E, no caso, quando os distúrbios resultam de doenças sistêmicas, eles geralmente são consequências de um funcionamento anormal dos gâneros da base ou de suas conexões, como a gente viu naquela aula de neurofisiologia. sendo que esse funcionamento anormal pode ser provocado através de vários mecanismos. Pode ser, por exemplo, através de um dano estrutural direto, quando você tem uma lesão que exerce um efeito de massa comprimindo algum gânero da base ou então alguma conexão do gânero da base. por exemplo, nas lesões causadas pela tuberculose cerebral, os tuberculomas, ou então abscessos causados pelo toxoplasma gondi, que pode causar uma lesão direta dos núcleos da base, levando a uma disfunção por efeito mecânico mesmo. Ou então esse funcionamento anormal pode ser resultado de um desequilíbrio bioquímico, ou ainda também de uma alteração da função eletrofisiológica, como ocorre, por exemplo, nos casos de hipocalcemia, que é um distúrbio sistêmico que pode levar a uma estabilidade neuronal, levando a alguns distúrbios de movimento, como a gente vai detalhar mais adiante. Dentro dos distúrbios de movimento associados a doenças sistêmicas, os mais frequentes são coréia e distonia, mas basicamente todos os distúrbios de movimento já foram descritos em doenças sistêmicas, mas sem dúvida os mais frequentes, como a gente vai observar ao longo da aula, são coréia e distonia. E aí, basicamente, a maioria das doenças sistêmicas podem levar a um distúrbio de movimento. Podem ser doenças endógenas, infecciosas, doença renal, doença hepática, doenças hematológicas, doenças nutricionais, autoimunes e outras causas. Então, começando aqui pelas doenças metabólicas, um que se destaca logo de cara é a hiperglicemia. A gente sabe que a hiperglicemia é uma causa comum de hemicoreia e hemibalismo, que geralmente se manifesta de início agudo e, comumente, em pacientes que têm diabetes tipo 2, que são normalmente mulheres e idosos, e que desconheciam ter o diagnóstico prévio de diabetes médicos. Então, ou seja, nesses casos, geralmente, a hemicoreia e hemibalismo é a primeira manifestação da hiperglicemia da paciente, a primeira manifestação do diabetes médico. O que eu falei, às vezes, o distúrbio do movimento, ele aparece antes de outras manifestações sistêmicas. É o que costuma acontecer aqui no caso da hemicoreia e hemibalismo secundária à hiperglicemia, sendo que essa hiperglicemia é, geralmente, do tipo não cetótica. E aí, geralmente, o paciente vai apresentar, na ressonância de crânio, uma alteração de sinal ou hipersinal na sequência T1 no putame contralateral. Às vezes, também, ele pode apresentar focos de restrição à difusão, porque a hiperglicemia, pela hiperdiscosidade, pode levar a uma certa isquemia dos gânglios da base. Mas é um distúrbio do movimento que, geralmente, é de bom prognóstico. Corrigindo-se a hiperglicemia, geralmente, existe uma chance boa da Coreia se resolver dentro de alguns dias ou semanas, tá certo? Então, em hemibalismo, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de hiperglicemia, mesmo que o paciente afirme que não tinha um diagnóstico prévio de diabetes médicos. Já o contrário, frequentemente, não vai causar distúrbio do movimento. Então, a gente já não encontra tanto distúrbio do movimento associado com hipoglicemia. Mas existem, também, relatos na literatura de Coreia, de Neutronia, e até mesmo de dissenesias paroxísticas associadas à hipoglicemia. E aqui eu trago, justamente, um caso que foi conduzido, acho que pela Denise, né, Denise? De uma Coreia secundária a um episódio de hipoglicemia, que até os alunos do CEMOV estão preparando o relato de caso, né? Que dá uma alteração, também, bastante semelhante ao que a gente observa na hiperglicemia, que é de um hipersinal, na sequência T1, no putame, contralateral, a manifestação. Passando agora para os distúrbios da tireoide, o hipertireoidismo é o que costuma causar mais distúrbio do movimento. E aí, nesse caso, o mais frequente mesmo é a gente observar um tremor, que, do ponto de vista semiológico, se caracteriza por ser um tremor postural, de alta frequência e baixa amplitude, e que predomina em membros superiores, embora já tenha sido distrito também tremor em membros inferiores, e até tenha relatos de tremor ortostático. Do ponto de vista eletrofisiológico, né, se a gente entrar lá da aula da LEMI, vai ser um tremor que, geralmente, preenche critérios para um tremor fisiológico exercervado. Mas, no exame físico, ele pode se assemelhar ao tremor essencial. Daí, ser boa prática, em casos de tremor essencial, mesmo que seja aquele caso típico, com história familiar e tudo, né, às vezes a gente pedir a função tireoidiana para ver se tem algum componente de hipertireoidismo que esteja contribuindo para a piora do tremor. Em casos graves, também pode ser descrito coreia leve, mas não é comum, mas como mesmo a gente observar, é tremor. E quando o tremor, ele é secundário ao hipotireoidismo, ele tende a remetir assim que se atinge o estado eutiroideu. O hipotireoidismo, ao contrário, também não costuma causar distúrbios do movimento. O que pode acontecer, às vezes, é que em pacientes que têm hipotireoidismo grave, ele pode apresentar sinais e sintomas que vão se confundir muito com os sinais de uma síndrome partizomiana, né? Então, ele pode apresentar aqueles sintomas pré-motores, de constipação, de depressão, pode apresentar fadiga e, pelo próprio hipotireoidismo, também pode apresentar uma hipotireoidia facial e lentidão de movimentos. Então, realmente, mimetizando uma síndrome partizomiana, né? A diferença aí é que, diferente da doença de Parkinson, vai ser um quadro mais simétrico e o paciente vai ter outras manifestações sistêmicas que vão ajudar a pensar em hipotireoidismo, como intolerância ao frio, alteração de pâneros, ganho de peso. Então, vai ter outras manifestações que podem fazer você pensar em hipotireoidismo, né? Inclusive, eu me lembro que, na época da residência, a gente pegou justamente um caso de um paciente que tinha feito uma hipofisectomia, por um motivo que eu não me lembro, e aí ele não estava sendo reposto, não estava fazendo reposição hormonal e aí, na primeira consulta pra gente, ele chegou realmente como se fosse uma síndrome partizomiana, né? E, na realidade, não era, era apenas um hipotireoidismo grave que não estava sendo tratado adequadamente. Então, a gente também tem que ficar atento a essa possibilidade. E, ainda dentro dos distúrbios endócrinos, nós podemos citar o hipoparatireoidismo. A gente sabe que hipoparatireoidismo é uma causa comum de hipocalcemia, né? Agudamente, a hipocalcemia, ela pode levar a distúrbios de estabilidade neuronal, então pode causar hiperreflexia, né? Pode causar titania, sinal de chivostec. Agora, cronicamente, a hipocalcemia, ela costuma ser uma causa comum de calcificação cerebral, principalmente nos membros da base. Ainda não se sabe muito bem o mecanismo fisiopatológico pelo qual isso acontece, né? Mas acredita-se que esteja relacionado com a duração da hipocalcemia e também com a hiperfosfatemia que geralmente ocorre no hipoparatireoidismo. Essa hiperfosfatemia, por sua vez, ela leva a um acúmulo de produtos de fosfato cálcio nos danos da base. Mas o mecanismo exato ainda não está bem elucidado. Mas o fato é que uma causa da síndrome de Fah, da calcificação de membros da base, e em termos de distúrbio de movimento, pode se apresentar na forma de distomia ou até de uma coratatose paroxística, e às vezes até uma coratatose sinergênica. Uma outra manifestação possível seria o parksonismo. Neste caso, o parksonismo não necessariamente está associado com calcificação de membros da base. Ele pode vir associado com calcificação, mas pode acontecer em pacientes que têm hipopara e não têm calcificação, né? E ao contrário da doença de parkson, a síndrome também mais simétrica, então a síndrome assineto rígida ou tremulante simétrica, né? E que não vai responder também ao tratamento com terapia dopaminética. E aí, do ponto de vista de neuroimagem, né? A identificação das calcificações geralmente são fáceis através de um exame de tomografia, né? E na ressonância nós vamos ter um marcado hipossinal na sequência T2 estrela, tá certo? E na sequência T1, geralmente a gente vai ver um hipersinal nos núcleos da base. Mas é uma coisa que a gente consegue identificar facilmente pela tomografia. Então, sempre que a gente via essas calcificações grosseiras, principalmente se eles põem pelos membros da base, lembrar da possibilidade de hipoparatiroidismo. Agora, nem sempre também essas calcificações vão estar associadas ao distúrbio de movimento. O paciente pode ter todas essas calcificações aí e ser assintomático, né? Bom, partindo agora para as falências orgânicas, eu destaco aqui os distúrbios de movimentos secundários à insuficiência renal. E aqui eu separei em dois contextos, né? Um contexto mais agudo, que é o paciente que se manifesta com encefalopatia urêmica. Nesse caso da encefalopatia urêmica, né? O paciente vai ter geralmente outros sinais de distinção neurológica, então vai ter alteração do nível de consciência, tá certo? Pode ter crise convulsiva, né? Mas do ponto de vista do distúrbio de movimento, o que são mais comuns são as mioclonias, né? As mioclonias que podem ser multifocais, e aí costumam ser mioclonias de ação ou sensível a estímulo. E uma mioclonia clássica, né? Que a gente chama de asterix, que é o que está demonstrado nesse vídeo aqui, que é uma mioclonia negativa, né? É uma mioclonia, na realidade, que acontece por perda do tônus muscular. Geralmente você vai obter isso pedindo para o paciente estender os braços e fazer uma doceflexão do punho, né? E aí o punho vai ficar fazendo esses movimentos de flexão e distensão. Esse aqui é o asterix, que não é exclusivo da encefileopatia urêmica, mas é bem comum, tá? E o tratamento, nesse caso aí, é direcionado para a causa base. Então, é um paciente que está em urgência renal, né? Urgência urêmica, ele tem que ser submetido a diásis. E sintomaticamente, a mioclonia pode ser tratada com bensos diazepínicos. Por outro lado, no paciente crônico, também é muito comum um distúrbio de movimento, tá certo? Sem que o principal é a síndrome das pernas inquietas, com a prevalência de até 20% dos pacientes com doença renal pronta. Nesses casos, comumente associado à deficiência de ferro, né? Como a gente sabe, realmente faz parte da fisiopatologia aí, da síndrome das pernas inquietas. E o tratamento é um tratamento que é das outras causas também de síndrome de pernas inquietas. Mesmas causas idiopáticas, né? Agonista dopaminético e levodopa. Mas a gente destaca aqui justamente a alta frequência de síndrome das pernas inquietas em pacientes com doença renal crônica. Ainda continua dentro das deficiências orgânicas, das falências orgânicas. Um outro caso agora é das doenças hepáticas, né? E aí também, novamente, nós temos dois contextos. Os distúrbios de movimento que acontecem no quadro agudo, como a encefalopatia hepática, etc. São distúrbios de movimento bastante semelhantes à da encefalopatia urenica. Então, a mioclonia, a asterix, pode acontecer tremor também, tá certo? Além, claro, da alteração do nível de consciência, tá? E esse paciente vai responder, obviamente, com medidas para a encefalopatia hepática, né? Então, antibiótico-terapia, lapiculose, né? Hidratação. Bom, já cronicamente, a doença hepática também pode causar uma degeneração cerebral, particularmente no núcleo lentiforme, né? Que a gente chama de degeneração hepato-cerebral adquirida, que é uma manifestação de doença hepática crônica, tá certo? Que ocorre mais frequentemente em casos em que existe um chante portossistêmica. Porque esse chante vai levar a um aumento da concentração de manganês no soro e no rico. Nesses casos, os distúrbios de movimento mais frequentemente observados são particionismo, ataxia, distonia, coreia e estereotipias ou bucolinguais. Além disso, o paciente pode apresentar sintomas neuropsychiátricos, né? Então, pode apresentar, por exemplo, alteração cognitiva, demência, né? E para diferenciar da encefalopatia hepática, aqui é justamente a instalação. Que a instalação aqui é mais prostrada, né? E ao contrário dos casos de encefalopatia hepática, ele não costuma haver um rebaixamento do nível de consciência. Agora, é claro que esses pacientes que têm degeneração hepato-cerebral adquirida, geralmente são pacientes que já têm uma história de encefalopatia hepática de repetição. Então, aqui são pacientes que já tiveram, geralmente, vários quadros agudos de encefalopatia hepática e depois começam a evoluir com essas manifestações mais crônicas, tá? Então, essa degeneração hepato-cerebral não pode se causar, na verdade, por qualquer doença hepática crônica, tá? Mas é mais comum nos casos de chão de porta-assistêmico. E a gente chama de degeneração hepato-cerebral adquirida para diferenciar, justamente, da doença de Wilson. Mas só antes de participar da doença de Wilson, aqui seria mais ou menos o aspecto que a gente encontraria na ressonância de crânio, né? Que é um hipersinal em T1, no globo pálido, tá certo? Como a gente observa aqui, no axial e no sagital. E aqui, no coronal, a gente observa também o conhecimento do núcleo subpálonico e da substância negra. Também tem hipersinal em T1. E, como falei, a gente chama de degeneração hepato-cerebral adquirida, justamente, para diferenciar da doença de Wilson, né? Que não é adquirida, é uma doença genética de padrão autossômico recessivo, associada à mutação no gene da proteína ATP7B, que é uma proteína muito importante para o metabolismo do cobre. A gente está associada aí à secreção do cobre na BID. De tal forma que, quando ocorre uma mutação nessa proteína, há um acúmulo de cobre em vários ovos. Então, na realidade, a doença de Wilson não é uma doença puramente hepática, é uma doença sistêmica, né? As manifestações mais comuns são hepáticas e neuropsiquiátricas, mas também existem manifestações cardíacas e até manifestações oculares. Então, geralmente, vai se manifestar na segunda e terceira década de vida e o sintoma mais preeminente mesmo são os sintomas neuropsiquiátricos, que ocorrem em 50% a 70% dos pacientes. Mas são pacientes também que já têm manifestação hematológica, hepática, cardíaca, ocular, tá certo? Dos sintomas neuropsiquiátricos, o tremor é o sintoma neurológico mais frequente, né? Que, geralmente, um padrão muito típico desse tremor, que leva a gente a levantar essa suspeita, é um padrão de tremor em bater de asas, né? Que quando você pede pro paciente, né, estender os braços e flexionar o cotovelo, fletir o cotovelo, e aí ele vai começar a fazer um tremor com a adução e a abdução do ombro, né? Que se assemelha a um bater de asas. Então, é um tremor que deve levantar muito a suspeita de doença de Wilson, né? E também esses pacientes podem apresentar distomia, por exemplo, uma distomia facial típica, levando a um padrão de riso sardônico, e pode também apresentar um parxunismo, né? E do ponto de vista ocular, uma característica que ajuda muito também a gente a fechar o diagnóstico, é a presença do anel de caixa e flecha, como está destacado aqui na figura, por esse anel acobreado, né, marronzado, que fica aqui na periferia da esclera, tá certo? E é uma doença que a gente precisa sempre ter um alto índice de suspeição, né? Porque tem tratamento, né? Tratamento pode ser feito com drogas que diminuam a absorção do cobre, como zinco ou então com quelantes de cobre, e em casos mais graves também sendo possível o tratamento com transplante hepático. Mas a gente sempre deve se manter atento a essa possibilidade de doença de Wilson, né? Principalmente em paciente jovem, que costuma ter um distúrbio de movimento com um padrão de evolução atípico, né? Então, um tremor que não está muito típico, um parxunismo atípico também, uma distonia também atípica, a gente sempre deve pensar na possibilidade de doença de Wilson. A ressonância de crânio, na maioria dos pacientes que têm doença de Wilson, vai ser alterada. Tem estudos que mostram alteração em até 100% dos pacientes com doença de Wilson, né? O acúmulo de cobre no cérebro, ele vai causar edema e desminilização dos núcleos da base, né? Como a gente observa aqui, um hipersinal em T2 nos núcleos da base, tá certo? Mas existe um sinal muito característico também, que aumenta o índice de suspensão da doença de Wilson, que é o sinal da face do panda gigante, né? Que é esse aqui que está mostrado pela seta vermelha, e aqui também nessa outra figura, que é esse sinal justamente provocado pelo hipersinal no tegumento do mesencefalo, ocupando o núcleo rubro e a substância negra, que ficam aqui mais escuros. Aí dá o aspecto de face do panda. Essa seria a face do panda gigante, tá certo? E tem esse mesmo sinal também, pode ser encontrado na ponte, que é chamado de sinal do filhote do panda, né? E aí quando você associa os dois sinais, quando tem os dois sinais no meio do paciente, você até chama sinal do panda duplo, né? Então, sinal do panda, sempre pensado também em doença de Wilson, embora não seja patognomônio, não seja exclusivo da doença. Mas também, novamente, paciente jovem com distúrbio de movimento ativo, sempre é bom pedir, às vezes, um perfil de cobre, né? Bom, passando agora para a parte de doenças infecciosas, existem descrições na literatura de várias doenças infecciosas associadas com distúrbio de movimento. Então, causas virais, causas bacterianas, parasitárias, tá certo? Eu não tenho como a gente detalhar tudo isso, mas eu vou trazer aqui também as principais, para a gente estudar um pouquinho. Primeiro, falando do HIV, tá certo? Então, a gente sabe que o índice de complicação neurológica em paciente HIV positivo é muito alto, 60% dos pacientes desenvolvem complicações neurológicas que são multifatoriais. Podem ser por lesão direta, pelo próprio HIV, pelas infecções oportunistas que costumam afetar o sistema nervoso central, né? Então, tuberculose, toxoplasma. E pode ser também associada às medicações que esses pacientes usam. A gente sabe que a terapia antirretroviral, né? Por exemplo, é um caso comum de neuropatia, né? Então, pode estar associado com a própria politerapia do paciente. O distúrbio do movimento tem uma prevalência bastante variável nessa população, mas tem estudos mostrando uma incidência de 2 a 44%, sem que em Coreia e o hembalismo tem sido o distúrbio do movimento mais frequentemente relatado. E, neste caso, geralmente estão associados aos abscessos de toxoplasma, né? Que costumam ter uma planilatilação pelos núcleos da base. Então, esses abscessos são as principais causas de hipersinesia nos pacientes HIV positivo. Agora, esses pacientes também podem evoluir com o parxonismo, que é atípico, em comparação à doença de parxonismo simétrico, menos tremor de repouso, e que se caracteriza pelo desenvolvimento mais precoce de instabilidade postural e alteração de marcha. Esse parxonismo aí, ele já costuma resultar mais mesmo de lesão direta pelo HIV, ou seja, uma própria enceclopatia pelo HIV. Então, neste caso, geralmente a gente vai encontrar associado à demência pelo HIV, né? O complexo demência pelo HIV, não vem sozinho, tá? E uma questão interessante também é que os pacientes HIV positivo, aparentam ter uma maior sensibilidade a drogas antidepaminéticas. Então, são pacientes que tendem a fazer mais distúrbios extrapiramidais, né? Por neurolédicos, por antieméticos, tá certo? Não se sabe muito bem ainda o motivo, mas eles também têm um maior índice de efeitos colaterais extrapiramidais com medicações bloqueadoras dataminéticas. Uma outra causa infecciosa comum do distúrbio de movimento é a tuberculose, tá certo? E aí, vários distúrbios de movimento têm sido relatados, tremor, coreabalismo, distomia, mioclonia, parxonismo. E esses distúrbios de movimento são encontrados em cerca de 16,6% dos casos de meningite tuberculose. Mais uma vez, a origem aí é multifatorial, porque a tuberculose pode levar a um processo vasculítico com o infarto dos gânglios da base, mas também a lesão das granulações aracnoideas causada pela meningite tuberculose, ela pode causar uma hidrocefalia comunicante, tá certo? E essa hidrocefalia comunicante, a gente sabe que hidrocefalia é uma causa comum de distúrbio de movimento, né? Por conta da alteração que ocorre ali na substância periventricular, ou edema transrependimale. Então, sempre que você tem hidrocefalia, você pode ter aquelas alterações de marcha, né? E até mesmo alterações parxonianas. E um outro mecanismo pelo qual ela pode causar também distúrbio de movimento é através dos granulomas da tuberculose, os chamados tuberculomas intracranianos, tá certo? Quando ocorre a presença de tuberculomas intracranianos, parece haver uma associação entre a localização do tuberculoma e o distúrbio do movimento, tá certo? Embora isso nem sempre aconteça, mas em 50% dos casos existe uma correlação entre a localização da lesão e o distúrbio do movimento. Sendo que os tuberculomas mais profundos tendem a causar coreia e distomia, enquanto os tuberculomas mais superficiais tendem a causar tremor. A doença de Whipple, tá certo? Já é uma causa infecciosa um pouquinho mais rara, né? Mas também que a gente deve se atentar porque tem alguns sinais clássicos e é uma doença tratável e, teoricamente, pode ter um bom prognóstico a ser tratado precocemente, né? É uma infecção causada por esse bacilo, o troferino Whipple, né? Que se caracteriza por uma fase prodrômica, com sintomas inespecíficos e depois vem a fase com sintomas abdominais. Então, a paciente tem dor abdominal, diarreia, perda de peso. Nessa fase também pode ter artrite, pode ter endocardite, tá certo? E aí podem aparecer também as manifestações neurológicas, que ocorrem cerca de 60% dos pacientes. 50% dos pacientes com doença de Whipple desenvolvem uma paralisia supranuclear no olhar que lembra muito a paralisia do PST, tá certo? Mas de alteração de movimento, a gente destaca a instabilidade postural e um quadro Parkinsoniano, que pode acontecer. Além disso, esses pacientes também podem apresentar hipofonia e tem um distúrbio de movimento muito típico, que é a chamada miurritmia óculomastigatória, tá certo? Que é, na realidade, a presença de um movimento pendular ocular, divergência, né? De movimento convergente, divergente e alternante, que ocorre de forma síncrona com contração da musculatura mastigatória, tá certo? Por isso que é chamada miurritmia óculomastigatória. Então, aqui eu trouxe um vídeo que tá disponível na internet, justamente mostrando esse movimento pendular, né? Divergente e convergente, associado com contração da musculatura mastigatória, né? Geralmente, isso tem sido considerado uma forma de mioclonia segmentar, que nesse caso seria causado por uma disfunção do tronco cerebral causada pela doença de Whipple, né? Então, como eu disse, é uma doença que tem tratamento, tratamento é com antibiótico, terapia de longo prazo, né? Por isso é importante também a gente identificar. E aí, falando um pouquinho de outras infecções, a neocercose, ela pode causar tanto um quadro mais generalizado, tá certo? Que quando é mais generalizado, geralmente é uma forma de parxionismo ou de tremor bilateral. Esses casos de distúrbio movimento mais generalizados, normalmente estão associados com a hidrocefalia. A gente sabe que a neocercose pode causar hidrocefalia, né? Por presença de cistos intraventriculares, né? Causando a hidrocefalia obstrutiva, né? E aí, essa hidrocefalia pode levar tanto a parxionismo como o tremor bilateral. Nesse caso, é um parxionismo que melhora, geralmente, com o tratamento definitivo, que seria o chante, né? Agora, ela também pode causar distúrbios de movimentos focais. Quando o distúrbio é focal, normalmente vai estar associado à presença física do cisto em alguma estrutura dos gângulos da base ou do circuito dos gângulos da base, né? Ou então, ainda, há um esqueminha dos gângulos da base, porque a neocercose também pode induzir um processo vasculítico e causar infarto de gângulos da base. E aí, o distúrbio de movimento vai ser contralateral à presença do cisto ou à presença do infarto causado pela vasculítica. Já a neurociflis não costuma causar distúrbio de movimento. Distúrbio de movimento são raros aqui, tá certo? Mas existem relatos na literatura de pacientes com uma síndrome bem semelhante à síndrome córtico-basal, inclusive com levitação de membro superior, com mioclonia, com parxonismo, tá certo? E tem também relatos de ataxia e coré associado a neurociflis, né? Apesar de ser raro, como a gente sabe, a neurociflis é taxada de uma doença mimetizadora, né? Então, não custa nada também naqueles casos ativos, é pra gente pedir um VDRL. E aí a coré de síndrome, que na realidade, eu botei aqui entre as doenças infecciosas e as doenças autoimune, porque apesar de estar associado a um agente infeccioso, que é a infecção pelo estropocófis beta-hemulítico do VU-A, o mecanismo é autoimune, né? Então, é a causa mais comum de coréia em crianças, está associada a infecção pelo estropocófis beta-hemulítico do VU-A, tá certo? E o mecanismo, como eu falei de falar, é autoimunidade cruzada, ou seja, o organismo vai desenvolver a imunidade contra os antigos do estropocófis, só que esses anticorpos vão acabar também se dirigindo contra os membros da base, né? E aí seria esse o mecanismo mais provável da coréia. Ocorre em 25% dos casos de febre reumática aguda, e geralmente a faixa etária em que ocorre isso é de 8 a 9 anos, sendo mais frequente em meninas do que em meninos. A coréia tem isso agudo, né? Costuma ser uma coréia bilateral, generalizada, mas ela também pode ser unilateral, pode ser simétrica. Além da coréia, esses pacientes podem ter também movimentos de cinéticos, orofaciais, tímiques, desartria, tá certo? E tem uma pequena porção que pode desenvolver uma hipotonia muito grave, tá certo? O quadro que a gente chama de coréia paralítica. Além disso, também esses pacientes podem ter sintomas neuropsicátricos, né? Como transtornos de humor, transtorno de déficit de atenção, de imperatividade, tá certo? E o tratamento nesses casos, naqueles casos muito graves, a gente pode fazer uso de corte de terapia, né? Já que o mecanismo da doença é autoimune, né? Mas em casos que não são tão graves, a gente pode fazer apenas tratamento sintomático mesmo. E aí, nesses casos, o que mais costuma ser usado é o ácido valproático, mas também você pode usar neurológicos nesses pacientes. Mas são pacientes que geralmente respondem muito bem com valproato. E aí, prosseguindo agora, vamos falar um pouco de outras doenças autoimunes, tá certo? Eu nem vou gatalhar tanto, né? Porque já teve uma aula de estudo de movimento autoimune, foi dada pela Thalita, então eu vou só falar aqui basicamente das folagenoses, né? Então, falando primeiro do lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? A gente sabe que é uma causa comum de alterações neurológicas que podem variar de uma psicose, uma neuropatia periférica até uma enceclopatia e casos de mielite transversa, tá certo? E geralmente, esses pacientes que desenvolvem manifestação neurológica são pacientes que têm anticorpo contra o glicopeptídeo asialo-GN1, tá certo? A Coreia pode ser, inclusive, o sintoma inicial em 1 a 4% dos pacientes com lúpus. Então, pacientes com lúpus podem abrir um quadro com manifestação neurológica e com distúrbio de movimento. Quando a manifestação é Coreia, são pacientes que são mais jovens ainda do que o habitual e que têm uma alta prevalência de anticorpos antifossolíquidos. E, do ponto de vista de neuroimagem funcional, endopet e FDG, geralmente esses pacientes vão apresentar um hipermetabolismo uteminal. Então, Coreia é a manifestação mais frequente. Parkinsonismo é muito raro. A gente vê em lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? Mas, existem, inclusive, até relatos de Parkinsonismo associado ao lúpus que responderam à corticoterapia, né? Então, o tratamento aqui, além de sintomático, envolve imunoterapia. E aí, a Coreia pode acontecer em caso de SAF também primária, não necessariamente relacionada ao lúpus, né? Então, em se tratando de SAF, o distúrbio de movimento mais comum também é Coreia. Então, a Coreia pode ser idêntica, inclusive, à Coreia do lúpus, tá certo? Mas, esses pacientes também podem evoluir com Parkinsonismo. E esse Parkinsonismo aí, geralmente, é decorrente de uma vascularopatia tromboclusiva. A gente sabe que a SAF é uma causa comum de trombofilia, né? Leva a uma vascularopatia tromboclusiva, com infartos cerebrais e doença de substância branca periventricular. Ou seja, é um paciente que vai ter um Parkinsonismo vascular. E como é de se esperar no Parkinsonismo vascular, o paciente vai ter mais alterações de mastro, né? Mais um Parkinsonismo de membros inferiores e um Parkinsonismo que responde pouco à terapia com levodopa. As outras doenças autoimunes já não costumam dar tanto desenvolvimento. Então, só para citar aqui, a síndrome de Jogo pode estar associada com Parkinsonismo, tá certo? E a doença de BC, que é um vasculite de pequenos vasos, que dá úlceras orais, existem relatos na literatura de distúrbio de movimento, como tremor, mioclonia palatal, coré, distúrbio de armandibular e Parkinsonismo. Mas nessas outras, o distúrbio de movimento realmente é raro. São poucos casos descritos na literatura. Encerrando a parte de doenças autoimunes, falar aqui um pouquinho agora das doenças hematológicas, né? Das doenças hematológicas, eu destaco aqui, na realidade, um grupo de doenças, que é a neurocatocitose, né? Que é um grupo heterogêneo de doenças caracterizado pela presença de acantócitos no espegácio de sangue periférico, que são hemácias com formato especulado, né? E sintomas neurológicos. Então, neurocatocitose é qualquer doença que dê isso. Sintomas neurológicos, mais presença de acantócitos. E aí existem algumas causas de neurocatocitose. Tem a beta-lipopropenemia, que eu vou falar... Opa, a Siri ligou aqui sozinha. Bom, tem uma causa, é a beta-lipopropenemia, né? Que é uma causa de ataxia recessiva. Uma outra é a coreancatocitose, que é uma doença de autossômica recessiva, cuja principal manifestação neurológica vai ser a discinesia orofaciais, né? É bem típico o paciente com coreancatocitose apresentar discinesias bucolinguais, uma discinesia de... uma distomia de alimentação, que o paciente fica protraindo a língua, né? Quando tenta se alimentar. E esses pacientes, eles costumam cometer muita automutilação. Então eles têm muita automutilação da língua e dos lábios. Além disso, eles podem apresentar ainda corea e neuropatia periférica. E existe uma síndrome também bem semelhante, só que ligada ao X, que é a síndrome do McRod, tá certo? E que o paciente vai ter essas manifestações da coreancitose quase todas. A diferença é que ele geralmente não tem aquela protusão da língua e não tem automutilação. mas ele pode ter corea e pode ter distomia, tá certo? Esse autossômico recessivo aí tá no lugar errado. E é uma doença na realidade sistêmica que vem acompanhada também de cardiomiopatia, homeopatia e sintomas neuropsiquiátricos. E também ainda dentro das doenças hematológicas, a gente pode encontrar corea em 0,5% a 5% dos pacientes com policitemia alveira. Nesse caso, a corea pode ser unilateral ou generalizada e é muito comum envolver também a região orofácil igual. Então, essas doenças hematológicas, a gente observa que geralmente tem muita distinesia orofacial, tá certo? E o mecanismo pelo qual acredita-se que ocorra, nesse caso, o distúrbio de movimento seria que a hipervissosidade provocada pela policitemia levaria a uma redução do fluxo cerebral nos ganhos da base. O tratamento, claro, deve ser dirigido à doença com flebotomia terapêutica, tá certo? Mas sintomaticamente você pode tratar a corea com um bloqueador dopaminético. E aí, passando agora para as deficiências nutricionais, tá certo? Quando se fala de deficiências nutricionais, geralmente o distúrbio de movimento que a gente vai ter é a ataxia, né? Nós temos as ataxias relacionadas à deficiência de vitamina E ou vitamina E, né? Essas ataxias aí são ataxias espinocerebelares, né? Inclusive, bastante semelhantes à ataxia que a gente observa no Kreberreich, um diagnóstico diferencial. E tem causas que são genéticas, você pode ter a deficiência de vitamina E associada a doenças autossômicas excessivas, que são a ataxia com deficiência de vitamina E hereditária e a beta-lipotermia, que eu falei anteriormente que é uma causa de neurotocitose, tá? Mas também pode ser uma deficiência de vitamina E adquirida, causada, por exemplo, por síndromes desabsortivas, como doença celíaca, por exemplo, tá certo? Então, são pacientes que vão ter uma ataxia com padrão espinocerebelares, que também vão ter neuropatia periférica, né? A deficiência de vitamina B1, da tia menina, por sua vez, também pode levar a um quadro ataximo, que no contexto agudo, geralmente vai fazer parte da encefilepatia de velho, né? Então, é um paciente que vai ter a ataxia, que no caso aí é geralmente uma ataxia mista, que tem um componente esterebelares, um componente sensitivo pela neuropatia, e um componente também vestibular. Além disso, o paciente vai ter alteração do nível de consciência, tá certo? E vai ter também as alterações da motricidade ocular, né? Ou está um paresismo, tá? Mas cronicamente, a deficiência de vitamina B1 também pode levar à ataxia por neuropatia periférica, não é uma causa de neuropatia periférica, crônica. E acredito também que a vitamina B1 esteja relacionada na fisiopatologia da ataxia que se observa nos pacientes com otimismo crônico, né? Uma outra causa também de ataxia carencial seria a deficiência de vitamina B12. Só que aí é uma deficiência que na maioria das vezes vai levar a uma ataxia sensitiva mesmo, tá certo? Então, a deficiência de vitamina B12 pode levar à desneveração combinada subaguda, né? Então, geralmente o paciente vai ter ataxia sensitiva resultante da perda de propriocepção, né? Então, com macho talonante é um ataxia bem diferente da cerebelar. Mas também existem casos mais raros de ataxia cerebelar secundária à deficiência de vitamina B12 e também relatos na literatura de outros estudos do movimento como Coreia, Gestão Unido e Parque Sunil. Em resumo, deficiência nutricional vai levar à ataxia, né? Dependendo da etiologia, pode ser cerebelar, pode ser sensitiva, tá certo? E às vezes até vestibular mesmo. E aí, para encerrar a nossa aula, falar um pouquinho de causas hipóxicas químicas, né? Então, os estudos do movimento que resultam de causas hipóxicas químicas, eles podem resultar ser consequência de vários mecanismos. Pode ser por hipopercusão, os territórios vasculares profundos, tá certo? Ou pode ser resultado mesmo de uma susceptibilidade intrínseca do estriato à hipóxia isquímica, tá certo? Porque o estriato, ele tem um alto metabolismo oxidativo, então, qualquer deficiência energética ali aumenta muito, né? O risco de você ter uma lesão no estriato, né? Seja deficiência por fluxo sanguíneo ou deficiência metabólica, como ocorre, por exemplo, nos casos de hipoglicemia lá que a gente viu, né? Ou então, ainda, as causas hipóxicas químicas podem levar a uma discussão dos neurotransmissores, dos sistemas neurotransmissores envolvidos na circuitaria dos gângulos da base. E aí, eu vou falar de algumas causas hipóxicas químicas, né? A parada cardiorrespiratória é uma causa comum de distúrlo de movimento e aí, nesse caso, o principal distúrlo de movimento é a mioclonia, sendo que a gente divide ela em dois contextos. Aquela mioclonia que se desenvolve logo nas primeiras horas após uma parada cardiorrespiratória, ela é uma mioclonia de origem ecolética, tá certo? Então, na realidade, ela não é nenhum distúrlo de movimento em si, ela é uma manifestação ecolética, um status ecolético, né? Que está associado a um péssimo prognóstico, né? Mas existe uma mioclonia que se desenvolve mais tardiamente, geralmente é quando o paciente já está tendo algum grau de recuperação neurológica, que é chamada mioclonia pós-amóxido ou síndrome de lanceado, que é uma mioclonia geralmente de ação, tá certo? Então, pode ser muito incapacitante justamente por ser de ação, mas é uma mioclonia que se desenvolve mais tardiamente, então, quando o paciente já está em curso de ter alguma melhora neurológica. Uma outra causa comum hipoxisquêmica é a noxia perinatal, né? A noxia perinatal, geralmente, quando resulta em distorio de movimento, ela vai resultar em distonia, tá certo? Essa distonia, na realidade, ela não precisa acontecer e, na maioria das vezes, ela não acontece mesmo imediatamente após o evento anóxico, né? Então, o paciente, inicialmente, só tem aquele atraso de desenvolvimento devido à noxia perinatal, tá certo? E aí, depois de meses a anos, é que ele costuma desenvolver a distonia, que pode assumir vários padrões, pode ser generalizada, pode ser focal, tá certo? Lendo para essa aula, teve casos de câmbio do escrivão consequentes de anóxico perinatal, então, existem vários padrões que podem ser. Mas, o importante destacar é que, geralmente, existe um delay entre o evento de anóxico perinatal e o início da distonia. E aí, esse, aqui eu pego de curiosidade, eu trouxe também essa chamada pós-pancoré, eu confesso que não tinha ouvido falar ainda sobre isso, mas, nem sei se tem tradução em português, mas é um distúrbio de movimento raro, acho que tem menos de 40 casos na literatura, e que ocorrem em pacientes que são submetidos a um bypass cardiopulmonal, ou seja, a circulação extracorpórea. Então, se a paciente geralmente vão se levar em cirurgia com circulação extracorpórea e com hipotermia, tá certo? E aí, eles geralmente têm um período assintomático após o procedimento e depois eles desenvolvem a coreia, tá certo? E costumam ter também alteração de motricidade ocular, pode ter hipotamia, também pode ter episódios de desvio ocular, também. E eu confesso que não tinham ouvido falar disso, tá certo? Não se sabe muito bem o mecanismo, mas acredita-se que esteja relacionado também à hipóxia, né? Pelo próprio procedimento, pela própria circulação extracorpórea, ou então pela hipóxia e pela hipotermia também, tá certo? Mas não está muito bem esclarecido o mecanismo fisiotatológico neste caso, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, agradeço a atenção de todos.